Bom dia, ouvintes da Estúdio 87 e também quem nos acompanha nas redes sociais, estamos falando direto do Parque Antônio José Binho, o Parque da Femação, onde ocorre neste final de semana a segunda edição do Vera Cult. Eu vou conversar com o secretário de turismo Antônio Caradia, conhecido por Tony. Tony, bom dia, conta pra gente, o evento acontece mesmo com esta chuva, aliás, ele é mais propício com esta chuva, né? Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Estúdio, realmente a gente já está preparado, né Gisele? Quando organiza eventos a gente já está contando com a chuva, a chuva sempre está presente na nossa região e ainda mais nessa época na qual estamos organizando o evento do dia do vinho, que estamos entrando numa época já, né, se aproximando assim na época do frio, mas ele é bom também, porque afinal de contas pra tomar um vinho nada melhor do que um frio, né? Só a chuva está nos atrapalhando um pouquinho, mas a gente se preparou pra um ótimo evento, aproveitando ainda as pessoas pra virem aqui no Parque José Binho, pra prestigiar esse evento chamado Vera Cult Vinhos e Longevidade. O evento começou agora às nove e meia e vai até amanhã, até praticamente final do dia, né Tony? Isso, na verdade, vai se encerrar amanhã aproximadamente aí às vinte e uma horas, mais ou menos, né? Onde nós teremos o último show que vai acontecer no ginásio poliesportivo, que é o show do TOL. Mas as atividades começam agora às dez horas, já está começando então, com uma palestra bastante interessante aqui, onde a gente vai abordar o tema vinho, suco de uva, as suas propriedades, os seus benefícios, relacionados então a esse evento nosso desse ano de 2018. Gisele, bom dia, conversar contigo um pouquinho também, você que é turismo alga e faz parte deste evento, participou da organização. O que que o pessoal, hoje, quais são as principais atrações do evento por aqui? Bom dia, né? Então, o convite pessoal vir, temos a feira de vinhos, gastronomia, exposições, a gente tem aqui floriculturas, a gente tem também às onze horas, abertura oficial, agora começa o colóquio, né? Já vamos começar. Às onze horas tem abertura oficial, a gente tem a uma e meia, a gente tem os escoteiros, aí o pessoal com parede descalada pra gurizada durante a tarde, aí pra todas as idades. Às dezesseis horas a gente tem o grupo UPA, que é um formato circular, são vinte e duas vozes aí com música brasileira, latino-americana, e às vinte horas o cover dos Beatles, a banda argentina Star Beatles. Sempre entrada gratuita, todos os shows são gratuitos. Amanhã também nós temos uma atração internacional, que também é o grupo TOL, né? Que faz um belíssimo espetáculo, além de toda a programação durante o dia. Eu quero te pedir, Gisele, uma coisa, o pessoal pode vir pra cá agora pela manhã, pode almoçar por aqui, pode vir jantar, tem toda a estrutura preparada, né? Exatamente, a ideia é o pessoal vir e curtir, né? Aqui no pavilhão, a gente tem gastronomia, o pessoal já tá se organizando, pode vir pra almoçar, fazer um lanche. A gente tem mesas aqui no espaço, né? Vocês vão mostrar aí. O pessoal pode tá almoçando, curtindo. A gente tem, hoje também tem orquestra de sopros ao meio dia e meia, então é pro pessoal tá almoçando, desculpa, das onze e meia ao meio dia e meia. Então o pessoal almoçar, curtindo aí a orquestra de sopros de Veranópolis, né? Sempre marcando presença nos nossos eventos. Então a ideia é realmente o pessoal vir, o pessoal pode tá almoçando, lanchando, jantando e curtindo aí os espetáculos. Tem jogos na mesa, tem detalhe de aparelho de escalada, tem espaço kids. Então, feira, vinho o dia inteiro, né? Vinho e longevidade. Então o pessoal poder curtir bastante. Gisele, parabéns pela organização do evento, sucesso e obrigado pela parceria com a estúdio. Nós que agradecemos e convidamos o público também participar hoje e amanhã. Amanhã tem cultura gaúcha, tem tol, é só aparecer. Entrada gratuita, todos os shows gratuitos. Tony, faz aquele convite então pro pessoal que tá em casa, tá assistindo esse vídeo nas redes sociais, tá ouvindo na rádio agora, que venha pra cá participar desse belíssimo evento que a Prefeitura de Veranópolis tá proporcionando e claro, com a entrada gratuita, né? Exatamente. Então, Fih, reforçamos o nosso convite pra esse evento, que realmente tem uma nova proposta, uma nova cara aqui pra esse espaço, onde as pessoas podem vir, curtir. Além de shows, apresentações, as palestras, o que, tudo que vai acontecer, a gastronomia de Veranópolis num formato diferente. Como se nós estivéssemos numa grande festa, uma grande quermesse, é assim que nós estamos oferecendo e convidando a todos. Venham aqui pra Veranópolis, para o pavilhão da Femação. Obrigado, Tony, sucesso pro evento. Obrigado a todos vocês. Valeu, esse foi o Tony, falamos com a Gisele também e a gente fica por aqui, claro, a gente vai continuar cobrindo este grande evento que acontece hoje, neste final de semana em Veranópolis, é o Veracult, vinhos e longevidade para festejar a vida. Um grande evento que acontece aqui nos pavilhões da Femação, o Parque José Bin. Didio Luzato falando das ruas de Veranópolis para a Rádio Estúdio.